Olá, amigo. Olá, bem? Tô fazendo arte aqui. Eu tô vendo, tô sentindo cheia da arte. É, rodízio de burgló. Olha quem tá mandando a braba ali, ó. Tentando, né? Mandando, não sei. Seguinte, eu sou o Edu Koffer e tô aqui pra começar mais um vídeo. Mano, que frio é esse? Londrina tá muito, muito frio. Não tá dando vontade nem de sair de casa. Ô, Guilherme, não queria fazer você furar a sua dieta, não, cara, mas eu pedi um negocinho pra você. Nossa, rapaz. Não tem problema. Isso aí, isso aí eu fui. Foi só um só, só um. Só um só? Eu sou um, mano. Ah, bom. O resto é seu. Não, pode comer mais, você que merece. Mano, é muito boa essa coxinha, velho. É a melhor de todas. Olha isso. Ah, meu Deus. Vamos fazer um negocinho do madeiro pra fazer burglão. Ó, o ponto assando aqui, pá. O becão tá aí também, tem que freitar daqui a pouco. Eu sou apaixonado por isso, eu juro por Deus. É muito nervoso. E a gente tem que calcular os macros. Quantas gramas tem o burglão? Uma 180 ou 200. Vai assar, vai ficar menor. 150. É do mesmo tamanho, exatamente, do burglão do lanche. Eu achei que você ia usar uma pedra de sal. Sal e pimentinha. Não, não temos carvão suficiente pra usar a pedra. Não tinha visto isso. Você tá fora das tecnologias? Que massa, mano. Tem coisa melhor que isso daqui, ó. Bacon. Você prefere bacon ou sushi? Sushi. O quê? Sushi. Eu prefiro que o sushi. Eu também. Sushi. Vai todo mundo comer sushi agora, vai comer esse bacon que coisa nenhuma. Já comeu? Provou? Engoliu? Já, eu vomitei em todas. Sério? Sim. Já faz, mano. Mano, mas sushi de começo você não gosta. Você gosta só depois, velho. Ah, mas já faz três anos que eu venho nessa tentativa. Mano, eu odiava, não podia. Depois que eu comecei a comer, velho, nossa. Mano, falar que sushi é melhor que bacon. É sim, velho. E, Paulinho, vai ser só nós ali comendo o burgão, cara. Porque os caras ali tinham sushi. Ah, então pede pra eles pedirem sushi e a gente come o burgão. Isso. Eu tava falando aqui com os moleques, os caras nos Estados Unidos comem bacon no café da manhã com ovo e tal. Como que come sushi no café da manhã, velho? Não, bacon comem sushi no café da manhã. Então, tipo assim, é uma combinação. Bacon combina com tudo. Combina no café da manhã, no almoço, na janta. Bacon é bacon, velho. Não tem como. Mas tudo bem, né? Cada um com seus gostos. Você aí, você é tinha bacon ou tinha sushi? Comenta aí pra eu saber, porque os caras aqui, velho, tinham sushi. Mas a realidade mesmo é que o Guilherme tá enjoado de bacon. A mãe dele tem um lanche, aí ele come bacon pra caramba. Ele tá enjoado. Aí, ó. Tá enjoado já. É por isso. Eu fiz no vídeo que eu fiz com o Paulinho. Falei assim pra ele, assim, não coma porco. Aí no final, nossa, bacon, que delícia. Aí os caras, ué, você falou que não come porco? Você acha que bacon é o quê? Capivara? Olha o Tim Sushi. Come aí. Vamos ver se você tem certeza, hein? Tim Sushi. Você não falou hambúrguer, você falou bacon. Oxi. Tem certeza que é sushi ou hambúrguer? Deixa eu ver como é que tá. Como é que tá dentro. Hambúrguer sim. Cadê o queijo? Ah, eu vou pôr agora. Pode pôr tudo. E aí? Tim Sushi mesmo? Ele falou bacon, né, Gui? Lembra? Então dá o bacon com o seu pouquinho aqui. Bota sushi. Não, então, quer tirar no meu? Ah, você falou que é Tim Sushi, bota sushi no lugar não. Eu falei que não gostava de bacon. Eu não falei que sou lá no bolão. Não, tá me enganando nada, não. Eu não falei que não gostava de bacon. A gente é Tim Bacon, cara. Você falou que prefere sushi. Aguenta agora. É bacon, né? É bacon. Ah, velho. Não dá, velho. Bacon, eu acho que é oitavo maravilhoso. Oitavo, então sushi vem em quê? Mala 50. O que é isso que tá fazendo? Ah, derreteu o queijo. Funciona? Uhum. É bacon, né? Bacon dá o gostinho assim pro hambúrguer. Hum, tá ótimo. Quase ficar em cima do computador. Brincando, parou o drama, tá? Cada um gosta do que quer. Eu, por exemplo, agora não gosto mais do Guilherme, porque ele gosta de sushi. Zueira, zueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois de ontem à noite com o hambúrguer, hoje estamos indo treinar. Porque tudo é equilíbrio. Mas não se engane, tá, gente? O hambúrguer não saiu nem um pouco da dieta. Mesmo a gente tendo comido, eu e o Lucas, assim, a gente tá por cima ainda. Nos macros, como dizem por aí. Eu usei aquele hambúrguer como uma refeição. Tinha um tanto de carne que eu precisava, assado na churrasqueira, não tem gordura, nada. Tendo o próprio hambúrguer, mas isso aqui é tanta. Eu falo assim porque tem muita gente que é bitolada. Muita gente que pensa que só porque tá fazendo dieta não pode comer as coisas. Mas na verdade não, gente. É tudo um controle, tá ligado? A gente tem uma caloria pra bater e a gente vai comendo. Se bater as calorias, a gente para. Por isso que não é legal comer coisa muito gordurosa. Porque uma barra de chocolate, por exemplo, já tem as calorias que eu vou comer o dia todo. Mas comida, assim, é de boa. Comida, assim, é tranquila. Então, não fique bitolado. Dieta não é um fim do mundo. É autocontrole, é parada. Dá pra manter as duas coisas. E é igual eu falei. Não tô explicando nem nada. Eu tô só falando mesmo porque tem gente que realmente pensa que é assim e acaba deixando de fazer. Porque acha que vai ter que parar de comer tudo pro resto da vida. Mas na verdade não é assim não. Mas não nutre, gente. Conversa com ele que vocês vão ver que é muito simples. Não vou falar que é fácil fazer, porque não é. Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que é fácil fazer dieta, porque não é. Mas também não é o fim do mundo, não. Estou fazendo aí por uns três meses já, completando quatro. E tá de boa. Eu queria compartilhar que eu estou indo pra academia que nem um pinguim. E eu não tenho mais calça, gente. Olha o tamanho que tá essa calça aqui, ó. Essa é a minha calça antiga. Eu não me lembro se eu tenho calça de moletom lá em São Paulo. Mas eu acho que não. Se tivesse vai ser uma, assim. Olha lá. Eu, com esse frio, percebi que eu não tenho mais calça de moletom. Eu comprei várias calças quando eu fui pros Estados Unidos comprar roupa. E a maioria das calças foi a casa que parece um jeans, tá ligado? Então eu não tenho mais calça de moletom. Tô percebendo agora desse frio. Então quando eu vou treinar, velho, é só com as calças antigas que eu tenho que é GGG. Então lá vai eu hoje treinar perna com a calça caindo. Amarrei aqui no máximo que deu. Mas não tá muito legal, não. Será que na Adidas tem umas calcinhas moletom? Tem. Aí tá vendo, gente? É por isso que eu tô comprando roupa aqui na Adidas. Minhas roupas começam a mudar de tamanho, do nada. E eu não tava entendendo o porquê. Até eu ir lá no vídeo de Cancun ver. Moleque. Olha como que eu tava em Cancun. Eu tava muito mais gordo. E eu já tava achando que tinha emagrecido tudo. E aí saindo de Cancun, eu fui lá pros Estados Unidos comprar roupa. Foi a minha primeira leva de roupa que eu comprei. E eu já tava achando, sabe? Que eu tinha emagrecido tudo. Eu tava gordo ainda. E aí eu fui comprando roupa, comprando roupa. Quando eu fui ver, passou dois, três meses. As roupas já não serviam mais. Aí eu tive que comprar aqui no Brasil de novo. Então, bariátrica é meio que isso, tá, gente? Tem que tomar cuidado pra comprar as roupas. Porque senão você vai comprar duas, três, quatro vezes. Que é o que tá acontecendo comigo. Relógio, principalmente. Comprei pulseira de relógio. Tava apertada a pulseira de relógio. E aí, do nada, tá sobrando no braço. Mas é isso, molecada. Tô indo treinar a perna agora no frio. Mas não é ruim, não. Eu prefiro treinar no frio, pra ser sincero. Prefiro treinar no frio do que no calor. Eu só não gosto do frio aqui fora. Mas treinar é melhor no frio mesmo. Fica mais forte, parece. E não soa tanto. Ei, menino. Tá preparado? Sempre que tô preparado. Hoje é dia de perna. Seca o ócito. Ou não. Destruído. Check. Abagaçado? Cansado, velho. Eu, no último ali, que a gente fez o último ombro. Cara, minha perna tava vibrando as duas, assim. Eu falei, vixi, mas nem tamo aí pré-treino. Então é por causa da fadiga mesmo. Então tá funcionando. Se tá ruim, tá funcionando. Vou voltar pra casa agora, bater um almocinho, pá. Depois vou lá pra vila, encontrar os meninos. Preciso de um banho só. Banho tomado. Já bati aquele almocinho pesado, na medida, certinho. Agora é hora de sair. Será que tá frio lá fora? Tô de camiseta, velho. Eu tô levando a blusa aqui, ó. Gente, eu tenho que compartilhar um negócio com vocês. Toda vez que eu faço vídeo relacionado a McDonald's, dá muito certo. O que que acontece? Será que o McDonald's, ele paga pro YouTube? Colocar, sabe, mais viewers quando tem coisa de McDonald's? Tipo, não é possível. Segundo dia, vindo na garagem do meu primo e não tem ninguém aqui. Não, vou gravar todos agora, porque depois eu chego aqui, os caras falam um drama. Fala, não, é do cofre, isso é um mil. Nunca vem. Aí quando vem, não tem ninguém. É. Mas acho que eles tão aí. Não te deram controle ainda? Tá doido? Mora aqui, não vivo aqui. Tá quase. O único que tem o controle aqui é só o creminho. Você não tocou tantas vezes que eu vim aqui, o português tava aqui? Fica que é meu irmão em português. É que eu fui convidado. É que a única coisa que tá fazendo eu vir aqui direto é o carro. Ah, então você não tem amigo aqui? Não, eu tenho. Ih, interesseiro. Nada a ver, gente. Eu venho aqui de vez em quando, mas agora eu tô vindo todo santo dia por causa do carro. Tem que terminar logo pra tirar daqui, porque aqui é a garagem dele, né? Tá um monte de coisa minha ali, tá ocupando espaço. Eu falei pra vocês, ninguém acreditou. Esse carro de Portuga não ia andar nem tão cedo. Cadê a chave lá pra me ligar ele pra você ver? Ah, vai andar na rua pra você ver se a Blitz não te para. Ele anda, ele tá dizendo que ele não anda. Portuga? Se tivesse que era tudo montado, eu podia andar normal na rua. Eu só tô fazendo isso aí porque eu vou pintar, vou fazer tudo bonitinho, vou mudar um monte de coisa. Mas ele funciona. Eu não duvido. Mas vai demorar, vai. Foi o que eu falei. Não, isso é óbvio, porque tem pintura e funilaria. E o motor, no mínimo, é uns dois meses. Olha isso. É que as coisas não dá pra ser assim. Se fosse assim, seria bom, né? Pessoal, o que que é assim? O motor, pum, já tava pronto. Essas coisas demoram, molecada. Brincadeira de gente grande, gente que tem dinheiro ainda. Pra gastar assim, ó, tem que ter dinheiro sobrando. Ele tá rindo, mas quem não tem dinheiro não faz essas coisas. Na verdade, quem tem dinheiro compra um carro novo, tá ligado? Tá funcionando. Aí quem não tem dinheiro compra uma tranqueira aí de seis mil real aí e vai tentando fazer até dar uma hora certa. Com o tempo, isso aqui é um projeto que você nunca acaba e nunca para de investir dinheiro. Ah, isso aqui é aquele, como é aquele filme? História Sem Fim? Isso mesmo. É o nome daquele filme, ó. Vai mais dinheiro que uma Mercedes aquela, ó. No final das contas. Você sabe que vai. Exagera não. Ó, chegou mais um. Tem a chave aí pro menino entrar? Mas ele tá passando mal aqui, ó. Tem. Quem tá passando mal? O Portuga, né, pô? Por quê? Tá quase se mudando pra cá. Falou, você não tem a chave. Não, o Portuguinho agora é... Bichinho da garagem. Esquece. Mas cadê a chave dele? Não, você tá sem chave, Portuga? Eu não tenho? Não sou igual você que mora aqui. Não, eu entro pela casa do voo ali, ó. Que abre o portão. Cadê os meninos? Não sei, não tem ninguém aqui. O legal é que, tipo assim, voo nem é dele. Já tá chamando de voo, já. É, você tá vendo? Se o velho ouvir isso aí, vai xingar. Que neto vagabundo esse ano, cara não. Ele xinga? Ele xinga mesmo. Ô, seu Dias, você arrumou um neto novo, não tô sabendo? Tá te chamando de voo ali. Você escutou? Falei? Eu conheço ali, filho. Arrumou meu pai, você acha mesmo? Falei nada, já, pela NASA. Deixa eu perguntar pra você. Hã? Quando você faz vídeo de McDonald's, dá mais view que o normal? Dá. O McDonald's paga. Não é possível. Ou é porque na cidade dos outros não tem? Não, é que não tem na cidade dos outros. É, tipo assim, em grandes cidades que tem McDonald's. Por exemplo, no Paraná, eu acho que só nas cidades que são, tipo assim, principais. Cascavel, Londrina, Maringá. Eu já não sei se Apucarana ou Arapongas, que é aqui perto, tem. Então, tipo assim, é só cidadezão na grande que tem. Então, o McDonald's é meio que premium em alguma cidade? Sim. Eu vejo uma galera falando mesmo que não tem na cidade deles. É porque o pessoal acha que, tipo assim, pra gente é comum, porque tem três só, tipo, drive-thru aqui na cidade. E fora os que tem no shopping. Mano, tem uns oito aqui em Londrina. Tem uns oito, oito McDonald's. E aí, nas outras cidades, não tem. Aí, eu fiquei pensando nisso aí. BK também é a mesma coisa. BK também? Vamos começar a fazer vídeo de BK também. BK é bom, hein? A gente só faz de McDonald's, cara. Tem que fazer do BK também. Eu faço? Eu faço dos dois? Não é mais nada. Você tá aqui só fazendo vídeo de carro agora. É a temporada do carro. Depois eu volto pra temporada da comida, do futebol. É, o pessoal da comida vai te abandonar. Vai. Você não pode abandonar o pessoal da comida. Hoje tem vídeo de comida no canal, ué. Esse é o negócio, então. Falta McDonald's nas cidades. Falta. Olha, investimento sempre. É só você criar uns McDonald's por aí espalhados. Mano, é mó caro pra fazer McDonald's. Você não tá ligado? Tô ligado. É um milhão só a franquia. E você meio que tem que ter experiência na área pra fazer. É basicamente como você comprar uma Ferrari. Você não pode chegar lá e querer comprar uma Ferrari. Você tem que ser convidado pra comprar uma Ferrari. É assim com o McDonald's. É só por isso que eu não tenho uma Ferrari, tá vendo? Entendi, porque eu não consegui até hoje uma Ferrari. O Edu já foi convidado umas três vezes. Eu lembro que tinha umas cartinhas lá da Maserati pra ele lá. Que é da Ferrari. Era multa. Era multa mesmo, eu acho. Não, era da Maserati. Eu acho que era pra pagar o conserto dela, porque era caro. Tinha que consertar lá na Ferrari. É, na Ferrari consertava. Depois chega em mim e fala, não é do coffee. Cuide da minha saúde. Olha o almoço dele. Calma aí. Preste atenção. Você já viu um Doritos assim? Como? Ué, não tá vendo que tá errado a embalagem? É do Multiverso, pô. Ah, só pode. Ó aqui. Brabo. Tá sem pé e sem cabeça. Aqui atrás tá certinho. Mas aí a frente ela dá uma bugada. Bom, você tá? Bom. É, Feral, porque você não foi lá falar pro meu tio? Você é neto dele? Eu fui, falei até tomei café, filho. Tá por fora, tomou um cafezinho. Eu vi, eu vi ele te engano. Bom, cegadinho. Ah, o D falou que vai demorar pra vir. Diz que ele tá colocando o pilhão na cerveja do Matheus. Roda, quer dizer. Ô Danilo, só queria deixar registrado aqui, ó. Dia número dois. Vindo na garagem, você não tá aqui. Tô trabalhando pra fora hoje, né? Esse seu amigo aqui já foi xingado. Ele chegou aqui e falou assim, eu vou ali, ele não vou. Eu falei, que vô? Você nem, você nem é da família? Aí ele, não, é meu vô. Cheguei ali e falei pro seu Dias, falei, isso aqui é seu neto? Ele, eu não tenho neto desse tamanho não. Bom, eu tava lá tomando um cafezinho, né? Você viu, né? Ele é bonzinho, não quer dizer que ele seja seu vô. Não, ele é meu vô sim. Olha aí, D. Ô, vai demorar? Uma hora e pouco, hein? Tô trocando pneu. Por mesmo. Boa sorte, vou ficar aí, ó. Mas queria deixar registrado que eu vim, tá? De novo, dia dois. Nunca mais você vai falar de mim. Por quê? Que eu não venho aqui, que você tá sempre aqui. Então, eu tô sempre aí. Só vai no ar, eu não tô. Então não tá sempre, velho. O Peroba já tomou um xingo ali, daquele jeito, maroto. Mano, você não tá ligado? É de família aquele ali, assim. Depois do cafezinho. Tem que ver meu pai. O pai é três vezes pior que ele. Se eu sou ruim, tem que ver meu pai. Tá no sangue ali, ó. Também acho. Sumiu, cara. Eu sumi? Eu sei que sumiu. Sumiu de onde? Você entrou na sua bate-caverna lá e não sai? É, você tem o endereço? Você pode ir? Ah, da última vez que eu fui, você lembra. Você nem me deixou entrar. Última vez que você foi, Mycola, te deu um presente do Pokémon. Digimon. Digimon, isso. Mas uma das vezes você não deixou entrar. Aí eu fiquei com trauma, né? De ficar lá fora. É triste. Nossa, que mentiroso. Não, sabe o que você tinha que fazer? Real, deixar liberado lá já, tipo, entendeu? Pra sempre. Ah, tá. Mano, porque falando sério, não é ruim chegar lá e ficar, tipo, 40 minutos lá esperando? Eu não sei o que que é isso. É, eu sei. Chego lá, fico 40 minutos lá fora. Aí o Edu às vezes não atende. Aí fica lá. Quem manda ela fazer amizade com os porteiros? Você faz amizade com os porteiros quando... Você mora lá, ô? Ah, mas antes eu tinha... Amizade com os porteiros. É. Os porteiros lá me odeio, uma vez eu briguei com os porteiros lá. Então, tá explicado. Tá explicado. Você viu como que é essa coisa? Pô, mas você briga com todo mundo, cara. Agora você tá brigando com a sua vizinha. Que eu tô ligado. Não, não tô brigando com a minha vizinha, não. Ela reclamou de barulho, cara. Pô, não posso... Sabe o que ela reclamou esses dias? Ah. Ela reclamou, mano. A gente falou que tava fazendo festa. E eu e os meus amigos tavam conversando muito alto. Só uma dúvida. Ela escutou pelo meu fone os outros falando e reclamou. Só uma dúvida. É a vizinha de cima ou é de baixo? Não sei. O porteiro não quis falar quem que era. Quem não pode falar. Eu lembro quando a gente morava no apartamento, que era de baixo. Eu sempre tinha um probleminha, que você andava assim, pesado. Não, não é. Não tem nada a ver. Nunca reclamaram. Começaram a reclamar agora. A gente velha que muda pra lá, sabe? Aí ela fala. Nossa, eu não tenho nada pra fazer da vida. Eu vou reclamar dos outros aqui. Aí vai reclamar de barulho. Mano, ela reclamou dos outros escutando o meu fone, trouxe. Como assim? Ela escutou o pessoal falando? Pelo meu fone. Como que isso? Que isso é possível? Exatamente. Esses dias ela falou que eu tava dando festa lá. Não, Marcos. Então ela tá inventando. Não tem como. Eu tava dormindo e ela falou que eu tava dando festa. Eu acho que... Eu não sei o que é. Não tem como ela escutar pelo seu fone, cara. Então, aí eu fui falar com o síndico e tal. Aí o síndico falou que ela pode estar escutando de outro lugar falando que é eu, entendeu? Eu falei, mas que festa que eu dou? Eu só vou pra Academy Drummond. O pior é que lá na portaria tem acesso do pessoal que entra com você, né? Tem câmera. É, não sei o que eu vou fazer, não. Sabe o que você faz? Tem uma ideia pra você. Eu vou vender, vou comprar uma casa. Não, não, não. Tem uma ideia pra você. Uma ideia boa. Bota uma camerinha na sala, outra ali na cozinha. E aí ela vai ligar falando que tem barulho. Correto? Aí vai estar a gravação com a data e hora. Aí você começa a arquivar tudo. Quando tiver bastante, você bota advogado e processa ela. Então, eu falei pro síndico sabe o que já? Falei pro síndico assim, falei, ah, ela, não sei, ele não pode informar, né? Se é de baixo ou de cima. Falei assim, não, beleza. Uma hora que eu descobrir quem que é, eu vou começar a reclamar. Porque direto eu escuto móveis balançando à noite. Eu não gosto desse moleque. O pior é que o Maicola fala alto mesmo gravando, né? Ah, mas todo mundo, eu também. Você xinga, fala alto. Acho que minha mãe fica doida comigo, ó. Eu gritando. É, Maicola, faz isso. Bota a câmera. É, eu fui ver pra colocar isso pra uma cústica lá. Três mil reais, triste. Mais fácil pegar a câmera. Pega uma camerinha da Alexa, né? Mas eu também já queria botar espuma acústica lá. Mas, tipo, vai ter que esperar um pouco, né? Maicola, do nada, aparece aqui. Na verdade, aqui que é o point, né? Todo mundo vem pra casa, ó. Ninguém tem casa. O dono do bagulho não tá aqui e todo mundo tá aqui. Eu não entendo isso aí. Comidinha, comidinha? Cadê o Maic? Não, cortei. Tô indo na dieta. Pô, todo dia você vai no Maic? Não. Tá na dieta, tô vendo. Pô, mas Maic é sacanagem, né, mano? Maic é mó roubado, véi. Tem alguém que nega o Maiczinho? Meu pai. Meu pai não come, sabia? De jeito nenhum. Pior que é mesmo, né? Ele foi no Outback, no Madeiro, e ele não queria comer. Meu pai não come esses negócios, gente. Mas é o que eu tava falando pra vocês mesmo, gente. McDonald's ficou tão famoso, mas tão famoso pelo fato de, em todo lugar, ter McDonald's. Tá aberto sempre, 24 horas. Que hoje em dia a primeira opção que os caras lembram de comer, assim, sabe? Rápido, é no McDonald's. Tá tudo fechado, McDonald's. McDonald's tá aberto. Mas tem essa parada mesmo, né? Que muitas cidades não têm McDonald's. E, às vezes, ele acaba se tornando um bagulho, assim, meio que premium. Porque não tem. Tem que ir pra outra cidade comer, sabe? Sem contar que é caro pra caramba. Eu, por exemplo, só não demorei mais pra comer McDonald's. Porque na creche que eu estudava, tinha vários menininhos ricos. Aí, antigamente, tinha aniversário no McDonald's. E eles convidavam a turma toda. Porque se não fosse isso, moleque, eu ia só comer McDonald's quando eu tivesse, sei lá, uns 22 anos, assim. Que foi quando eu comecei a comer fora de casa. Bizarro, véi. Mas, mano, esse daí foi o nosso dia de hoje. Ficamos aqui conversando e vendo os moleques que direto eles estão aí. E é isso, molecada. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Comenta pra mim aí se na sua cidade tem McDonald's. Você come, se você gosta. Porque é bizarro, véi. Como que os vídeos de McDonald's dão certo. Mas eu vou começar a fazer agora do Burger King também. Agora eu vou fazer até Burger King. Vamos fazer os dois. Um dia de Burger King, outro dia de McDonald's. Tá, 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 tá. É nóis. Então eu ir embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. Um beijo pra quem não quer. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma